Um projeto que a gente pegou dos amigos nossos, que foi esquecido há muito tempo atrás, e a gente está tentando voltar com esse projeto para combater a fome e pelo esportivo, incentivo ao esporte do município. A inscrição de cada equipe é uma cesta básica, e o pessoal que for lá assistir os jogos, se poder levar um alimento, um quilo de alimento ou um brinquedo, será bem gratificante. Após a competição, o que você vai fazer com esses alimentos? Aí nós vamos juntar com os parceiros nossos que estão apoiando nós, e vamos fazer a entrega em casa de famílias carentes. Até no momento aqui nós estamos com a meta de 12 equipes. Quem vai ficar responsável por inscrições, confecção de tabelas, enfim, desse campeonato? A inscrição será comigo mesmo, e a tabela dos jogos lá vai ser por voluntários lá na hora, e por mim e a pessoa mesmo, e pelos apoiadores do evento. E o corpo de arbitragem? O corpo de arbitragem é o José Frederico, o branco, e o Fábio, capetinha, popularmente como capetinha. Todos os trabalhos são voluntários? Todos os trabalhos são voluntários, sem nenhum recurso em prefeitura, nem nada, são todos voluntários, e sem esperar nada em troca. Já tem data para o início dessa competição? Data para o fim do período de inscrição? Bom, até dia 13, agora sexta-feira, encerra as inscrições. E quem quiser montar a sua equipe, procurar a gente aí, pode procurar eu, ou quem estiver participando aí, pode estar passando informação. O campeonato começa dia 16 e termina dia 21, de dezembro agora. Local e horário dos jogos? O horário dos jogos começa às 20 horas, no ginásio, Jerôme Evaristo da Silva, em Santa Rita da Araguaia. O telefone é 66997142542, ou também tem o 66996747993.